e agora pessoal é pessoal como fazer muda de tomate veja aqui uma caixinha de suco por aí aqui ó que também foi lavada colocar aqui dentro a semente já está aí dentro e pessoal semente já tá dentro da caixinha tá vendo eu vou pegar um pouquinho de terra para cobrir a semente cobrir só um pouquinho mesmo viu um centímetro no máximo depois irrigar com água mineral veja tô brincando pessoas quer dizer não é água mineral não água já de reúso veja só deixar na sombra três ou quatro dias ela vai germinar a semente falou pessoal valeu muito demais é tudo feito na caixinha de só deixar na sombra pegando um pouquinho de sol a luz claridade é o suficiente e a energia do sol veja como ele está bonito as folhas grande verde para fazer a foto seite e absorver mais energia do sol para adquirir nutrientes um detalhe aqui ó temos tem a bastante adubação orgânica que o tomate